Oi minha gente, tudo bem com vocês? Receitinha de hoje cocada, tradicional e de chocolate, muito fácil de fazer, sem ovo, sem forno acompanha aí essa delícia, você vai enlouquecer com essa receita se você ainda não viu, nós temos a receita desse pãozinho, desse docinho e desse salgado maravilhoso se você ainda não viu essas receitas, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você poder ver vamos começar, vou precisar de 4 colheres de sopa de adoçante, aqui eu estou usando eretritol aí aqui eu estou colocando 80 ml de água, 2 cravinhos, se você gosta coloca porque deu um gostinho muito especial se você não quiser, você não precisa colocar vou colocar também uma colher de sobremesa de óleo de coco o óleo de coco é principalmente para quem for usar o coco seco, aquele do pacotinho se você, que nem eu, for usar o coco natural, não precisa colocar o óleo porque o próprio coco vai soltar o óleo, certo pessoal? primeira dica foi essa daí então nós vamos ligar o fogo e vamos deixar derreter todinho esse adoçante quando sumir o adoçante é porque ele derreteu e aí está na hora de a gente colocar o coco veja aí como eu cortei o meu em flocos mais grossinhos porque eu acho que fica melhor a cocada assim, para esse é mastigar o coquinho e fica mais bonitinha, enfim eu cortei, ralei o meu assim, você rala do jeito que você achar melhor aí vamos deixar ferver até essa água diminuir um pouco e dar uma engrossada por volta de 5 minutos mais ou menos você vai deixar essa água fervendo de tempo em tempo você vai mexendo aí você vai colocar uma caixinha de creme de leite ou um vidrinho de 200 ml de leite de coco e aí você vai mexer, deixa ferver, mexe, deixa ferver até secar quase por completo vou mostrar para vocês como é que tem que ficar você pode ir em fogo alto, mas não pode parar de mexer em 1 minuto então você vai ajudando aí com a colher, ele vai engrossando e engrossando até realmente secar a maior parte desse creme de leite e aí vai ficar assim, até peguei a espátula para vocês poderem ver melhor como é que fica soltou e reduziu total, mas ainda está cremoso, ainda dá para comer de colher ou se você quiser enrolar, fazer um formatinho, você deixa ainda um pouquinho mais eu vou mostrar na segunda opção de chocolate como é que vai ficar para poder enrolar mas beleza, vou desligar o fogo, vou separar a metade e aí eu vou ter a cocada tradicional e eu vou dar sequência à receita com chocolate conheça meu livro com 300 receitas para emagrecer o link para você conhecer o livro vai estar na descrição deste vídeo bom, então agora que eu separei, eu vou pegar o cacau em pó e vou colocar infelizmente eu achei que estava gravando e não gravou, mas foi só isso que eu fiz gente, peguei e coloquei uma colher de sobremesa bem rasinha de cacau em pó e aí aproveitei que a panela estava quente, a cocada estava quente embora o fogo já esteja desligado e mexi só para dissolver o cacau beleza, está vendo como ficou mais consistente um pouco? então pessoal, é assim, não precisa fazer nada, você quer uma cocada mais firme, mais durinha para pegar na mão, para modelar, é só deixar mais tempo no fogo você quer uma mais molinha para comer com colher, é só você tirar um pouquinho antes como eu mostrei aí para vocês certo? aí eu estou moldando aí do meu melhor jeito, que não é dos melhores mas enfim, moldei a branquinha e a de chocolate e ficou muito bom muito macia por dentro, molhadinha, o pessoal aqui adorou se você gosta de cravo, coloque porque ficou muito gostoso todo mundo vai amar na tua casa, não vai achar que é um doce de dieta então, essa é a receitinha de hoje, eu espero que vocês tenham curtido eu espero que vocês façam, voltem para me contar, vale muito a pena fazer curtiu, dá um joinha, se inscreve no canal, comenta um coração para me ajudar compartilha esse vídeo com alguém que tem diabetes e precisa comer esse tipo de doce muito obrigada, aproveite a vida, um beijão